Oi! Alguns dias atrás o The New York Times lançou uma lista dos 100 melhores livros do século XXI, de acordo eles, tá? Eu trouxe essa lista aqui pro canal, eu compartilhei com vocês os 100 livros, título a título, os que a gente já tem publicado aqui no Brasil em português e os que a gente ainda não tem. Compartilhei algumas sinopses também, algumas que eu tô interessado em ler. E essa lista em específico acabou gerando bastante burburinho na internet, porque quando você tem uma plataforma tão grande como The New York Times, que emite esse tipo de opinião e essa é uma lista definitiva ali de livros, né? Você tá suscetível a opiniões de pessoas de todos os gostos ali, então, gente que não concorda com os livros que estavam ali, gente que queriam que livros específicos também tivessem figurado na lista, pessoal revoltado de como o livro X ou Y não entrou. Pra gente aqui especificamente foi uma lista um pouquinho estadunidense demais, então a gente não viu representatividade de muitos outros países ali, a gente não tem um livro brasileiro, por exemplo. Então o que realmente define, né, esses 100 melhores livros do século XXI? Com essa treta toda, basicamente com esse esculacho que o The New York Times estava levando nas redes sociais e do público geral, eles lançaram uma nova lista, que é os 100 melhores livros do século XXI, de acordo aos leitores. E essa lista é totalmente diferente, ela tem alguns títulos que se repetem, só que pra mim em específico, pro meu perfil de leitor, pro público aqui do canal, pro tipo de literatura que eu trago pra vocês, ela é muito melhor. Muitos desses livros eu já li, é uma porcentagem muito maior do que a lista anterior, e diversos outros livros eu tô doido pra ler também, muitos livros ali dessa lista eu já tenho aqui na minha estante, já tá na minha tibial, já tava pretendendo ler há algum tempo. Então no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês, não a lista inteira, que eu vou deixar pra vocês aqui na descrição, tanto o post original do New York Times com essa lista, quanto, mais uma vez, vou deixar também um arquivinho com os 100 livros em português, todos que a gente já tem traduzido. E se você quiser conferir, se você quiser fazer um projetinho próprio seu e ler também, já vou deixar tudo facilitado pra vocês aqui na descrição. Mas hoje eu vou compartilhar com vocês os livros que eu já li, o que eu achei deles, e também os que eu tenho vontade de ler, vou mostrar ali rapidamente os que vão estar nas minhas próximas tibiárias. Vamos começar com os livros que eu já li. Então a gente tem no número 100, O Homem Chamado Ove, que é do Frederick Beckman, um dos meus autores queridinhos aí. Esse livro tem adaptação dupla, então ele já teve um filme na língua original dele, que se eu não me engano é polonês, sueco, não lembro agora. Ele também teve um remake em inglês com o Tom Hanks, ambos os filmes são maravilhosos, eu prefiro o original, na língua original. E O Homem Chamado Ove é sobre esse senhor, que ele perdeu a mulher, e ele tá muito triste por causa disso, ele tá tentando suicídio de várias formas diferentes, e ele é super ranzins, ele mora nesse vilarejo, e ele começa a encontrar um tipo de família ali, entre as pessoas desse vilarejo, que vão tentar se aproximar dele, ajudar ele a entender tudo. É um livro super emocionante, eu o amo demais, eu fiquei muito feliz de ver ele nessa lista. Eu também já li o número 98, que é A História de Chug Ben. Esse é um livro vencedor do Booker Prize, ele foi leito no conjunto do Catarse, inclusive, é sobre uma família que tá passando por diversas questões ali, o pai tem problemas com álcool, o filho tá passando bullying na escola, a mulher também tá toda lascada ali na vida, por causa do marido. E é um livro bem pesado, é um livro bem extenso, uma leitura super densa, às vezes descritiva, às vezes bem parada, então essa foi a minha maior questão. Eu acabei não curtindo tanto o Chug Ben, eu achei um livro muito cansativo de ler, é um livro que poderia ter muito menos páginas, inclusive no original, eu ouvi dizer que ele já tinha passado por um processo de edição pela editora original dele, durante a revisão do manuscrito, foi cortado bastante coisa, porque ele já tava muito extenso, e eu ainda acho que o livro em si poderia ter umas 300 páginas a menos fácil, mas eu li o de número 93, e esse foi incrível, que é o Criaturas Extraordinariamente Brilhantes, olha só quem está figurando nessa lista, esse é um livro com vários pontos de vista, e todos esses pontos falam sobre pessoas que estão passando questões específicas na vida pessoal de cada uma delas, essas personagens vão se conectar eventualmente, mas tem um ponto de vista em específico, que ele é muito inusitado, que é um polvo, então a gente tem, em certos momentos da história ali, alguns acontecimentos narrados por esse polvo, que de priori você não entende muito bem o que ele tá fazendo ali, qual vai ser o propósito dele na história, mas acreditem, ele vai ter um propósito, ele vai se conectar bem lá pra frente, você vai entender por que ele tava ali esse tempo todo, e é muito bom, é uma das partes mais emocionantes do livro, inclusive. Eu também já li o livro de número 92, que é sobre os ossos dos mortos, essa autora ela foi vencedora do prêmio Nobel, esse é sobre uma senhorinha também, que ela vai investigar ali, ela vai entrar no meio desse negócio, que estão acontecendo alguns assassinatos no vilarejo, onde ela mora, e ela é muito viciada em astrologia, inclusive é algo que ela comenta bastante, durante as passagens do livro, ela fica falando sobre astrologia, e eu achei também um livro bem chatinho, não vou mentir não, acabei não me interessando, tanto pela investigação, quanto pelos personagens, eu fiquei bastante distante, durante a minha experiência. O livro de número 82 é o Tom Lake, da Anne Pratchett, que já tava na lista original, com o Bel Canto, e ele tá aqui nessa lista, com o novo lançamento dela, Tom Lake, é sobre uma mulher, que ela foi uma atriz muito famosa, e ela tá contando a vida dela, e o passado dela no teatro, e o envolvimento dela com o astro de cinema, tá contando toda essa história, pras filhas dela, e hoje em dia ela mora, nesse rancho muito vasto, tipo fazenda assim, então ele tem essa sensação, bem aconchegante, quando a gente tá ali, junto com ela e os filhos, e toda essa coisa mais luxuosa do teatro, quando a gente acompanha no passado. O livro acabou de sair pela intrínseca, eu já li, eu gostei, eu não gostei tanto quanto o Caso Holandesa, por exemplo, que foi a minha primeira leitura da Anne Pratchett, mas esse também é muito bom. O livro de número 74, é o queridíssimo Clara e o Sol, outro livro favorito da minha vida, eu amo bastante Caso e Shiguro, ainda tô aí pra ler todos os livros dele, né, tô nessa jornada, que vai ser um pouco longa, mas tamo aí. Clara e o Sol, é sobre uma robô, uma inteligência artificial, que ela é contratada, pra cuidar de uma criança, e essa criança tem alguns problemas de saúde, e parte do livro, inclusive, é essa robô na vitrine, vendo outras pessoas passarem, analisando ali a loja, as pessoas que entram, as pessoas que saem, fazendo algumas reflexões sobre isso, e outra parte da história, ela de fato, junto com essa família, e eu amei essas duas partes, pode parecer muito chato, você ficar lendo o ponto de vista, de um robô na prateleira, mas gente, juro pra vocês, que eu fiquei super entretido, e tem uma reviravolta nesse livro, que é muito boa. De número 73, eu também li, obviamente, o Harry Potter e as Relíquias da Morte, esse aqui eu não preciso nem falar nada, né, Harry Potter, e o número 67, outro livro queridinho também, só livro bom nessa lista, tô falando pra vocês, é o Piranese, esse é um livro muito diferente, um livro muito maluco, se pá, um dos livros mais malucos, que você vai ler na sua vida, tá, aqui é sobre um rapaz, que ele tá nesse ambiente, que é um ambiente muito louco, que tem corredores e escadas, e é tipo uma casa super psicodélica, assim, esse não é uma casa necessariamente, né, mas tem vários ambientes, e estátuas, é muito doido, tá, não tem como explicar, e ele fica, por metade do livro, descrevendo esse lugar pra você, é um livro bem fininho, tá, então, por parte dele, você começa a ficar confuso, você começa a não entender muito bem, o propósito do livro, o que que tá acontecendo, pode parecer uma leitura, super abandonável, super chata, mas gente, eu juro que quando explica, tudo vai fazer um sentido tão grande, e ele entra um negócio meio de realismo mágico, misturado com ficção científica, com thriller, com suspense, que fica um sabor, uma delícia, eu tenho memórias muito vívidas, assim, cipada a história inteira na minha cabeça, e eu sou muito ruim de memória, né, um dos poucos livros aí, que eu lembro quase por completo, até hoje. Número 63, é A Quinta Estação, também tava na outra lista, né, já conversei com vocês, é uma trilogia de fantasia, da N.K. Jameson, não vou me alongar muito sobre ele, porque eu já falei no outro vídeo, e daí, no número 60, a gente tem sim, a casa holandesa da Anne Pratchett, que é sobre essa família, que morava nessa casa muito famosa, e a gente vai conhecer, toda essa questão de patriarca, matriarca, empregada que trabalhava junto ali com eles, e as crianças, eventualmente as crianças vão crescendo, eles saem dessa casa, eles vão ver pra faculdade, e a gente vai acompanhar, realmente, esse romance de formação, então, a gente vai ver as etapas da vida de cada um, e depois a remanescência deles, da infância, de quando eles moravam nessa casa holandesa, e é tipo, dramalhão de família, se você gosta de drama, esse aqui é um prato cheio, foi assim que eu descobri a Anne Pratchett, foi a minha porta de entrada, para os livros de drama, foi nele que eu descobri, a minha paixão, por esse tipo de literatura, e obviamente, super recomendo, e amo demais. Número 56, e outro que dispensa explicações, é Jogos Vorazes, que inclusive, agora está com essa coisa, de expandir a série, de livros novos, não sei se vocês estão sabendo, mas vai ter um livro novo, onde a gente vai acompanhar, os jogos onde o Heimit participou, que é o ponto de vista, que os fãs, pediram por muitos anos. Número 54, outro livro que eu gosto demais, é Novembro de 63, do Stephen King, esse é um livro, de um rapaz, que ele encontra, uma fenda ali, uma passagem, para voltar no tempo, ele descobre, que esse passado, é exatamente a época, onde o JFK, foi assassinado, então ele vai tentar, impedir esse assassinato, só que o passado, ele não quer ser mudado, então o próprio passado, essa força, vai ficar tentando, impedir ele, coisas terríveis, vão acontecer, tem toda uma coisa, de volta para o presente, volta para o passado, presente, passado, e a dinâmica das coisas, vai mudando cada vez, é um livro, que você fica muito aflito, é um livro grande, tá, é uma leitura também, bem extensa, o Stephen King, ele pode ser um pouquinho, prolixo, às vezes pode parecer, que o livro também, tem muito mais página, do que precisava ter, e essa foi minha sensação, quando eu terminei de ler, eu saio um pouquinho cansado, mas ao mesmo tempo, quanto mais tempo passou, mais eu pensei nesse livro, e mais a minha paixão, por ele foi crescendo, e hoje em dia, por mais que ele seja, 800 páginas, eu super releria tranquila, número 53, o meu queridinho, confiança, mais uma vez, ele também estava, na outra lista, também já cansei, de falar desse livro, para vocês, que é um livro, que vai falar, sobre uma pessoa fictícia, em 3, 4 formatos, e nesses formatos, a gente vai tentar, desvendar, o que é verdade, e o que não é, sobre essa pessoa específica, é um livro, muito específico, tá, eu vejo muitos, de vocês, que indicação é essa, você estava louco, quando você lê esse livro, mas realmente, eu acho que, eu li ele na época, muito certo, porque até eu, fico surpreso, com o quanto eu gostei, e quanto esse livro, funcionou para mim, quando ele tem, todas as coisas, que eu não gosto, tinha tudo, que eu odiava, e por algum motivo, eu amei demais, 49, esse é um livro, que inclusive, ele foi indicado, por diversos autores, para a lista anterior, por algum motivo, ele não entrou nessa lista, ele não foi votado, não sei o que aconteceu, mas é um garoto exemplar, da Gillian Flynn, que inclusive, muito popular, de thriller, suspense, principalmente, alguns anos atrás, quando ela, estava lançando, vários livros, ele teve adaptação, também para cinema, é sobre uma mulher, que ela desaparece, e coisas muito malucas, vão acontecer, nessa investigação, gosto bastante, de garoto exemplar, eu li há muitos anos, eu li lá em 2013, 2014, então, eu tenho memórias, muito distantes, desse livro, acho que eu lembro, mais do filme, porque eu vi, mais recente, do que o livro, então, eu não sei dizer, muito para vocês, coisas específicas, mas eu lembro, que eu gostei, agora, 47, é um livro, também, muito incrível, que é uma questão, de química, esse livro, também, teve adaptação, é uma série, lançada pelo, Apple TV+, que eu já assisti, e eu amei, tanto quanto o livro, esse livro, inicialmente, ele foi vendido, como livro de romance, o que não podia estar, mais distante, é sobre uma mulher, que ela quer muito, ser cientista, e se passa, durante um período, de muito machismo, onde mulheres, não tem direitos, nenhum, onde as mulheres, o único trabalho, delas, é ser empregada, é ser secretária, é ser assistente, e mulheres mesmo, não podem estar em cargos, como pessoas importantes, na ciência, e ela é uma mulher, muito imponente, assim, ela tenta, com todas as forças dela, combater isso, e ela também é apaixonada, por culinária, e eventualmente, ela consegue, um espaço ali, como apresentadora, de um programa de TV, de culinária, só que ela vai usar, o espaço dela, nesse programa, para militar, para jogar a verdade, na cara do público, e ela, é uma personagem incrível, número 46, voltando aí, para os livros, que eu não curti tanto assim, a canção de Aquiles, esse aí, inclusive, é um queridinho do Tik Tok, né, é um reconto mitológico, e eu confesso que, assim, eu já tentei, Madeleine Miller, diversas vezes, eu já tentei ler esse livro, três vezes, eu também li o Circe, infelizmente, o estilo dela, não é para mim, eu gosto de recontos, mas não é o meu tipo, de literatura favorito, e eu gosto, quando o autor, cria toda uma mágica, assim, ele expande a história, não inventando coisas, mas, deixando de uma forma narrativa, muito atraente, muito envolvente, e não foi isso que eu senti, na canção de Aquiles, mas, infelizmente, eu acabei não curtindo, livro de número 37, também falei, no vídeo passado, que eu já tinha lido, e que eu também não curti muito, que é o Reformatório Níquel, ele é baseado em fatos reais, e eu achei, realmente, que o autor se ateve bastante, a essa coisa mais crua, dos fatos, e eu queria ter visto, um pouquinho mais de drama, um pouquinho mais, de carga emocional, ali, para envolver o leitor, mas o livro de número 32, olha só, se não é um dos meus livros favoritos, da vida, Cidade nas Nuvens, do Anthony Doer, esse eu sempre falo, que é um livro, em homenagem, aos leitores, porque ele, se passa em três períodos, de tempo diferente, se passa no passado, durante a existência, ali, antes da queda da Constantinopla, a gente tem pontos de vista, ali, no presente, de um menino, que ele tem algumas questões, psicológicas, que ele está trabalhando, e também, tem um ponto de vista, no futuro, de uma menina, numa espaçonave, e todos esses pontos de vista, vão se conectar, por causa de um livro, que surgiu lá atrás, e ele continua existindo, por gerações, e gerações, e gerações, até chegar no futuro, dentro de uma espaçonave, e todas as pessoas, nesses três períodos, vão ser impactadas, influenciadas, pela história desse livro, então, uma mensagem muito bonita, do poder da literatura, de atravessar gerações, e impactar pessoas, independente, da época em que a gente está, é muito bom, é um livro bem grande, só que assim, ele é muito rápido de ler, ele tem muita página, em branco, tem muito enter, muita coisa assim, então, eu juro para vocês, que conseguem ler esse livro, em dois dias, aí o livro 31, é o Circe, mais uma vez, as mesmas questões, da canção de Aquiles, infelizmente, não curti muito, na verdade, esse eu até gostei, um pouquinho mais, do que o Aquiles, até a metade, eu estava bem preso, na história, mas depois me perdeu, 27, eu vou, muito assim, rapidamente, pessoas normais, eu não vou tecer comentários, para não ser cancelado, vamos para o 22, que é o Remnich, gente, outro livro aí, parece que, é os 100 melhores livros, do século XXI, do GF, essa lista, porque Remnich também, é outro livro aí, que eu infernizo vocês, para vocês lerem, eu panfleto ele, a cada oportunidade, que eu tenho, esse livro, ele conta, uma história, de suposição, de como teria sido, a vida do Shakespeare, na verdade, a gente não sabe, muito bem, quem que é essa pessoa, de verdade, se existiu, se não existiu, como que era a vida dele, tudo mais, e aqui a gente vai acompanhar, ele, a mulher, a mãe da mulher, e também, o próprio filho, que deu origem, então, ali, a peça de Hamlet, e a gente vai acompanhar, mais o lado da mãe, e do filho, tá, o Shakespeare, na verdade, durante essa história, ele tá avulso, ele tá viajando, ele vai pra Londres, porque ele se apaixona, pelo teatro, e a gente vai vendo, a vida dessa mulher, no campo, cuidando dos filhos, e ela é meio, bruxinha, assim, ela tem uma conexão, muito forte, com a natureza, é um livro, mágico, é um livro, muito, bem escrito, tem uma escrita poética, lindíssima, uma das melhores escritas, que eu já li, na minha vida, pode parecer, tipo, nossa, veja essa capa, veja essa sinopse, essa coisa, parece muito chatão, confia na minha indicação, por favor, leia a Hamlet, que você não vai se arrepender, é diferente, do que você tá imaginando, que talvez seja, eu tenho certeza, que existe grande chance, de você gostar, aí a gente pula, lá pro número 11, uma vida pequena, na verdade, esse top 10 aqui, eu já li quase tudo, tá, então o número 11, é uma vida pequena, eu já li esse livro, eu vou dizer assim, com muita cautela, que eu gostei, tá, foi um livro, que eu dei 4,5, por aí, ele tem todas as questões, de que ele é muito famoso, por essas questões, né, que é um livro, cheio de gatilhos, um livro que é, o povo fala que é porno de tortura, então, o personagem ali, ele passa por muita coisa, que nenhum ser humano na vida, passa por tanta coisa igual ele, então, realmente é bem pesado, e triste, e sofrimento a cada página, e a minha sensação, eu acabei, eventualmente, ficando um pouco amortecido, pra esse tanto de sofrimento, que tem nesse livro, eu acabei deixando de sentir, o que a autora queria que eu sentisse, então, eu não chorei, eu não me emocionei, eu não fiquei morrendo, por causa dos personagens, porque, chegou um ponto, que começou a parecer um pouco forçado, tipo, tá fazendo isso, justamente pra chocar o leitor, eu gostei muito da história, eu gostei da dinâmica, do grupo de amigos ali, eu gostei da, eventualmente, ter uma dinâmica com uma família também, e depois, tem um relacionamento que acontece ali, muita coisa vai acontecer, né, eu amei tudo isso, eu fiquei muito investido, eu não conseguia parar de ler, eu também li muito rápido, só que eu acho que é um livro, que força a barra, e ele tá claramente, jogando um bait, pra você chorar, pra você ficar, impactado, e mal com essa história, sabe, então, pra mim é muito conflitante, eu gosto, mas eu não recomendo, basicamente, livro de número 10, estação 11, também já falei pra vocês aqui, eu acho que ele tava na outra lista, não lembro agora, não vou me estender também, porque eu já falei dele, mas eu quero dar uma segunda oportunidade, da primeira vez que eu li, eu não curti muito, mas, é um livro que eu acho, sim, que tem muita possibilidade de eu gostar, agora, né, com uma nova visão que eu tenho, sobre os livros e tal, eu acho que vai ser, pode acabar sendo 5 estrelas, pra mim, hoje em dia, livro de número 9, também, já tava na outra lista, também já li, já comentei, então, é o Nome Abandone Jamais, e o de número 8, é o Amiga Genial, que na outra lista, era o primeiro livro, né, ele foi o grande top 1, que é outro livro, que eu também não curti, o Nome Abandone Jamais, eu amei, tá, só pra deixar claro, o Amiga Genial, não foi pra mim, e o livro de número 7, também, tava na lista passada, é o Amanhã, Amanhã, ainda, o Ultramanhã, eu também já li, também amo ele demais, é um dos meus queridinhos aí, principalmente, porque além de drama, a gente vai ter uma história, muito bonita, e muito triste, também, em alguns momentos, de amizade, com elementos de videogame, porque esses dois amigos, eles vão criar videogame juntos, e eu, como amante, de videogames, pra mim, foi um prato cheio, eu amei, o livro de número 5, também, tá na lista do outro vídeo, eu já li ele, e eu adorei, que é o Pachinco, esse livro, a gente vai acompanhar gerações, de uma família, né, desde a mais nova ali, até ela virar a grande matriarca da família, e ter vários filhos, e os filhos dos filhos, e tudo mais, também é um livro muito impactante, muito bonito, fiquei, assim, preso nas páginas, do começo ao fim, eu não conseguia parar de ler, apesar de ser um livro com parágrafos gigantes, assim, né, é um livro bem grande, pode parecer um pouco amedrontador, se você só pega e começa a folhear ele, né, parece que vai ser um livro que vai demandar bastante, mas não, gente, você fica muito investido na fofoca, basicamente, e de acompanhar essa família, é uma família muito compenetrante, assim, de você querer saber mais sobre o que vai acontecer com cada um desses membros, sabe, enfim, e o de número 2, o segundo lugar nessa lista eu já li também, que é o Toda Luz que Não Podemos Ver, do Anthony Doerr, novamente, só que esse eu não tenho muitas lembranças, eu lembro que eu amei, eu lembro que eu acharia ou 4,5 ou 5 estrelas, sobre uma menina que está durante a Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, não lembro agora, e ela é cega, também, eu acho que tem outro ponto de vista, de outro personagem, depois, eventualmente, eles vão se encontrar, esse livro teve adaptação para Netflix, eu não assisti ainda, e como eu li há muito tempo, eu também li lá para trás, quando tinha outro canal aqui no YouTube, por meados de 2013, então, eu sei que eu gostei, mas eu não lembro exatamente, opiniões sobre o livro, é um livro que eu preciso reler, eventualmente, porque, eu me apaixonei por Anthony Doerr, depois de Cidade nas Nuvens, então, agora, eu quero consumir absolutamente tudo dele, e eu quero relembrar os sentimentos que foi ler esse livro, então, esses foram os livros que eu li, dessa lista, de acordo com os leitores, e agora, eu vou compartilhar com vocês, os livros que eu selecionei, que eu quero ler, eventualmente, que eu botei na minha TBR, eu já abri uma página de projetinho ali no meu Notion, já cadastrei todos esses livros, que eu quero, aos poucos, ir lendo eles aqui para o canal, e trazendo opiniões para vocês, eu vou botando os livros, com a posição que eles ficaram na lista, aqui na tela para vocês, porque eu estou vendo direto na minha lista, e eu não coloquei os números, mas aqui para vocês, vai ter na tela, então, primeiro a gente tem as aventuras de Pi, na verdade, eu fui convencido a ler esse livro, por causa de outras pessoas, porque, eu por si só, não tinha muita vontade de ler ele, parecia muito também, esse livro de banca, livro de vó, assim, livro da Avon, que, confesso que, não me atraía muito, mas falaram que, para mim, que a história é muito boa, e o filme também é muito bom, que se eu não gostar, eu sou um alienígena, não tenho coração, e falaram na minha cabeça, sobre esse livro, acabou que eu fui até no Cebo, esse final de semana, e comprei uma edição, e eu vou ler, outro que eu quero muito ler, é meu ano de descanso e relaxamento, este é um livro, que eu estou muito curioso, para saber qual vai ser a minha opinião, sobre ele, porque, é sobre uma menina, que ela decide, que ela vai passar esse ano, descansando, e basicamente, dormindo, só que para conseguir atingir isso, ela vai tomar remédio, ela vai fazer coisas ali, para ela passar a grande parte do tempo, dormindo, eu não sei como vai ser a dinâmica, como que a autora vai abordar isso, para não ficar chato, para não ficar monótono, sabe, é um livro que me deixa muito curioso, muito intrigado, e ele está nessa lista, né, já ouvi coisas muito boas, gente que amou, mas também já ouvi várias críticas, a gente tem a metade perdida, eu quero dar uma segunda chance, para a Brit Bennett, eu já li o outro livro dela, que é As Mães, assim, li é uma palavra muito forte, porque ele foi a origem, do meu icônico meme, jogando o livro para trás, numa live, eu li acho que umas 50, 100 páginas, na verdade, e eu não curti o estilo de escrita, eu estava super entediado, ficou essa coisa, de Brit Bennett na minha vida, muita gente fala bem, do metade perdida, então, eu quero dar essa segunda chance, esse livro vai falar sobre colorismo, é um assunto super interessante, parece ser melhor que As Mães, então, vamos ver o que acontece, vão ler, tá, metade perdida, tem um livro que eu tenho visto ele, em todo lugar, eu vou, confesso para vocês que eu não sei a sinopse, que é o The Beast Thing, do Paul Murray, esse livro, eu tenho visto ele no Goodreads, eu tenho visto ele como recomendado, nos livros que eu gostei, eu vejo ele em lista, eu vejo ele em premiação, eu vejo em vídeo de Booktuber, eu vejo em lista da Amazon, eu vejo isso aqui, agora eu vi nessa lista também, eu falei, gente, que raio de livro é esse, que está em todo lugar, então, eu botei ele aqui, e eu quero ir às cegas mesmo, eu não quero saber sinopse, nem nada, porque eu não quero criar expectativa, eu não quero ir esperando algum tipo de história, no final das contas, acaba sendo outro, então, pretendo ler eventualmente, aí tem um livro, que é o Devoradores de Estrelas, esse aqui, eu já tentei ler ele uma vez, do Andy Wire, e eu li mais ou menos, umas 30 páginas, se eu não me engano, foi durante uma maratona, inclusive, livro total errado para ler uma maratona, eu percebi que não ia rolar, que não ia ser para mim, naquele momento, e eu acabei deixando esse livro de lado, até dei o livro embora, falei, ai, um dia, se eu sentir vontade, eu penso em voltar, e esse dia chegou, porque eu ouvi tanta coisa sobre esse livro, e eu ouvi ele em tantos lugares diferentes também, eu acabei ficando com vontade, de retomar, e tentar essa leitura novamente, esse livro é de ficção científica, o Andy Wire, mesmo autor do Perdido em Marte, ele tem uma coisa muito específica, nos livros dele, que ele é bem detalhista, na questão científica, então, se ele vai falar sobre matemática, se o personagem vai fazer alguma coisa matemática, ele vai colocar para a gente, a fórmula, não vai explicar essa fórmula, então, parece que você está numa aula, assim, muita gente fala, tipo, ah, essas coisas você ignora, vai passando meio por cima, você não precisa entender, e é o estilo do autor mesmo, então, eu preciso ir com essa mentalidade, sabe, eu juro que eu quero muito gostar desse autor, vai estar difícil, o próximo livro é o Na Casa dos Sonhos, e esse é um livro meio que biográfico, então, a personagem chama Carmen, o nome da autora é Carmen, né, fala sobre se apaixonar por uma outra mulher ali, que no começo estava tudo lindo, maravilhoso, elas viajavam, elas conheceram a família uma da outra, e tudo mais, estava aquela beleza, só que essa história, esse romance todo, acabou virando uma história de terror, a gente vai acompanhando essa transformação, do relacionamento delas, em uma história de assombro e violência, agora, o que exatamente acontece, né, precisamos ler para saber, esse livro é muito aclamado, todo mundo fala super bem, eu quero ler alguns livros, que foram mencionados na lista passada, que é o Complô Contra América, do Philip Roth, e o 10 de dezembro, do George Sanders, 10 de dezembro, é um livro de contos, e eu tenho outro livro desse autor na minha estante, e é um autor que aparece com frequência, apareceu três vezes na outra lista, eu quero conhecer também o Murakami, então, dois livros que entraram nessa aqui em específico, foi um Q84, que é uma trilogia, eu vejo esse livro, mas eu nunca soube sobre o que se tratava, eu acho que é alguma coisa de ficção científica, distopia, não sei, e outro também que, eu sei que um amigo meu gostou bastante, que é o Kafka Beira Mar, mas eu coloquei nessa lista puramente, porque eu quero mesmo conhecer o autor, mas eu não sei nada sobre eles, a gente tem a Estrada Lincoln, esse é um livro que veio no Intrínsecos, me disseram que eu ia gostar muito dele, porque é um livro de road trip, e eu gosto bastante de livros assim, o Amortalos também, tem outro livro nessa lista que eu também quero ler, que é um Cavaleiro em Moscou, esse aqui já ficou um pouco mais pra cima na lista, e ele também tem uma adaptação, eu acho que saiu no Paramount Plus, eu não sei se é filme ou é série, e eu comprei inclusive por 10 reais na Bienal, quero muito ler, Aos Prantos do Mercado, esse também é um livro de não ficção, e todo mundo que lê esse livro, a reação é unânime, a pessoa no capítulo 2, já tá se matando de tanto chorar, o que que acontece nesse livro, que tanto tem nele, na história dessa pessoa, que faz a pessoa chorar, eu me pergunto até hoje, e eu quero descobrir, então quero ler ele, um livro que eu falei no vídeo passado, que eu quero muito conhecer, da Jasmine Ward, que é o Sing, Unburied Sing, esse livro ainda não tem aqui, mas me falaram, que os livros dessa autora, estão confirmados, aqui no Brasil, por uma editora, que eu esqueci o nome agora, uma editora que eu não conhecia, que prometeu aí, que vai trazer os livros dela pra cá, eu quero ler também, o Assassinos da Lua das Flores, que é um livro de não ficção também, ele teve uma adaptação, quero ler o Demônio na Cidade Branca, quero ler o North Woods, de Daniel Mason, esse livro tá aparecendo bastante, também em várias listas, em vários lugares, aí na gringa, não tem previsão dele aqui no Brasil, não sei se nenhuma editora confirmou, quero ler o Rolchinal, da Christine Hanna, eu só li um livro da Christine Hanna, que é Os Quatro Ventos, e mais uma vez, meu único comentário que eu sempre tenho sobre ela, que ela é uma autora que escreve, sobre pessoas passando por desgraças, pessoas sofrendo do começo ao fim, da primeira a última página, não tem um descanso, um alívio, isso é um pouco cansativo pra mim, então sempre quando eu vou pegar um livro nesse sentido, eu tenho que estar muito preparado, eu tenho que estar com a cabeça boa, e Christine Hanna é uma autora que eu não peguei nenhum livro dela até hoje, justamente porque, quando eu li Os Quatro Ventos, foi a mesma coisa que aconteceu com A Vida Pequena, eu comecei a ficar um pouco distante, quando acontece muita coisa ruim, sabe, eu amei Os Quatro Ventos, eu dei cinco estrelas, mas é uma experiência emocionalmente cansativa, eu quero ler o Sobre a Terra Somos Belos por um Instante, quero ler também, e eu ganhei de aniversário esse inclusive, The Heaven and Earth Grocery Store, tem vários livros do vídeo passado também que eu quero ler, A Fantástica Vida Breve de Oscar Wilde, Oliver Kitteridge e The Great Believers também, aí eu tô doido, inclusive acho que esse vai ser uma das próximas leituras, ou Buddy Read ali do Catarse, e tô vendo, tô analisando ainda, mas é O Pacto da Água, gente, eu tô assim, eu tô sedento pra ler esse livro, porque olha essa sinopse, é um livro que se passa no sul da Índia, já me conquistou, obviamente, mas é sobre uma família que, uma a cada três gerações, alguém da família morre afogado, é tipo uma maldição, é algo não necessariamente mágico, mas às vezes supersticioso, não sei como isso vai ser abordado, é um livro gigantesco, então eu acho que a gente vai conhecer bastante sobre a família, e aqui diz que a narrativa começa com uma menina de 12 anos, e ela é enviada pra se casar com um homem de 40, eventualmente ela vai se tornar a matriarca da família e tudo mais, então eu acho que vai ser um pouquinho dessa coisa de romance de formação, com essa coisa de gente morrer na cada três gerações, tô muito curioso. Quero também ler A Visita Cruel do Tempo, eu já até comentei com vocês que esse livro tá na minha estante desde 2013, quero ler O Décimo Primeiro Mandamento, que é a mesma pessoa que escreveu O Pacto da Água, inclusive. As Correções do vídeo passaram também, fiquei com muita vontade de ler, Bel Canto, da Anne Pratchett, que esse aqui eu fiquei muito intrigado na sinopse, que tá rolando uma festa, e entra um grupo ali nessa festa, e faz todo mundo de refém, começando assim, pra mim já é o carimbo de sucesso, já fiquei intrigado, já dei cinco selas e nem precisa ler. As Incríveis Aventuras de Cavalhar e Clay, que eu também mostrei no vídeo passado, quero muito ler, Americanada Chimamanda, eu já li o Hibisco Roxo dela, Apaixonante também, muito bom, cinco estrelas, e esse aqui também, expectativas altíssimas, quero ler o Middle Sex, eu falei pra vocês que eu quero ler o Reparação, eu comprei na Prime Day agora, recente, o livro chegou, tá aqui na minha pilinha aqui do lado, então já está a postos, Link no Limbo também, é o George Sanders, o mesmo autor de 10 de dezembro, o tal do Wolf Hall, que entrou nessa lista, mas na lista passada também entrou o primeiro e o segundo volume, eu comprei a trilogia inteira, porque eu gosto de ser assim, bem trouxa mesmo, porque às vezes eu não gosto do primeiro volume, eu fico com a trilogia inteira parada aqui, depois de ter comprado os três livros, mas eu estou botando fé, comprei porque é bonito também, os três livros juntos, que delícia, fica uma boniteza na estante, aí vocês me convenceram no vídeo passado, a ler o Pinta Silga do Dona Tarty, apesar de eu não ter gostado muito do outro livro dela, é História Secreta, nem lembrava o nome do livro, apesar daquele lá não ter funcionado, eu sei que alguns de vocês falaram que é bem mesma vibe assim, tipo das coisas que eu não curti, elas estão presentes nesse livro também, só que eu dei uma folheada nele na minha visita no Sebo, sei lá, deu vontade de ler, sabe quando você pega o livro na mão e dá vontade? Aí também chegou agora nas minhas comprinhas do Prime Day, um livro que está nessa lista, que eu quero muito ler, acho que esse aqui está no top 10, é o Educated, A Menina da Montanha, ele era publicado antigamente como A Menina da Montanha, tinha uma capa totalmente diferente, e ele foi republicado como Educated, que é o mesmo título do original, que é sobre uma menina que ela foi, cresceu ali, muito afastada da sociedade, e ela foi educada dentro de casa, e o pai dela não acredita em nada, assim, em governo, em tecnologia, e não sei o que, então ela viveu super isolada no meio dessa montanha, e ela vai contar a história de vida dela, então é um livro um pouquinho de não ficção, mas ele também tem tipo diálogos e tudo mais, então eu acho que vai dar uma novelizada em cima da história, eu adorei demais essa sinopse, quero muito ler. E por fim, o livro de número 1 dessa lista, o melhor livro do século XXI, de acordo com os leitores, ele está aqui, me assombrando, há cinco vídeos já, Demon Copperhead, vocês também como eu, não aguentam mais ver a capa desse livro? Pois é, ele, naquele vídeo que eu fiz, onde eu li recomendações do Goodreads, ele aparecia toda hora, ele apareceu na lista passada, ele está aparecendo nessa lista também como primeiro, e recentemente, a Morro Branco fez um post, onde ela mostrou a capinha do livro, com em breve, do lado, então a Morro Branco vai publicar Demon Copperhead, não sei se vai ser esse semestre, porque eles compartilharam as publicações no segundo semestre, e o livro não estava lá, então assim, vamos esperar mais um pouco, é bem possível que venha aí no ano que vem, eu estou botando tanta fé, mas eu estou pesquisando a sinopse agora, porque eu não sei nem do que esse livro fala, aparentemente, ele é sobre um rapaz, que ele nasceu de uma mãe solteira, e uma mãe adolescente, inclusive, não tem sinal do pai, o pai foi embora, abandonou eles ali, e eles moram em um trailer, numa zona rural, e eventualmente, ele vai passando por diversas coisas na vida dele, ele vai crescendo e tudo mais, e ele vai sofrendo bastante, se sentindo muito invisível, em uma sociedade, em uma cultura, que se tornou distante, e acabou abandonando as pessoas, que vieram desse fundo, desse background rural, o livro, ele é imenso, e eu tenho grandes expectativas para ele, afinal, esse aqui, pelo amor de Deus, esse livro, eu tenho que ler ele, e ele tem que ser, assim, tão bica das galáxias, ele tem que ser tão bonzudo, assim, o livro do século, para mim também, que se ele não for, eu vou protestar, de tanta expectativa, que criaram em relação a ele, mas brincadeiras à parte, eu quero muito ler, é um dos que eu mais estou com vontade, se pá, eu pego ele aí, em inglês mesmo, antes de lançar, para trazer opinião para vocês, até para quando o livro sair, vocês já terem mais ou menos, uma noção do que o livro fala, sobre como é a leitura, com a experiência, né, enfim, vamos ver o que a gente faz, mais uma vez, eu vou deixar para vocês, a lista completa, com os 100 livros, aqui na descrição, esses são os livros, que eu já li, e que eu recomendo dessa lista, e também, os que eu pretendo ler em breve, comenta aqui, se você já leu algum desses, o que você achou, e se você quer vir junto comigo, escolha aí, alguns livros para ir lendo, durante esse ano, próximo ano, e o próximo, fiquem à vontade, porque por aqui, neste canal, estaremos lendo, já, são todos os títulos aí, que eu já estava de olho, há muito tempo, na verdade, e que foi mais um incentivo, para o que? Abrir uma página no Notion, obviamente, né, porque a gente não deixa passar oportunidades, de fazer coisas no Notion, eu amo, e também eu amo projetinho, né, eu amo me enfiar em coisas, que vai me dar trabalho, dor de cabeça, é o meu hobby atual, bom gente, espero que vocês tenham gostado, desse vídeo, se você ainda não viu, meu vídeo passado, com a outra lista, eu vou deixar linkado aqui, para vocês, não deixem de ir lá conferir, muito obrigado, se você assistiu até aqui, se você quer apoiar meu trabalho, quer comprar algum desses livros, que eu mencionei aqui, mas qualquer outro livro, também você pode usar, os meus links, que ficam aqui embaixo, principalmente o link da Amazon, sei que agora, já acabou o Prime Day, mas se você for comprar qualquer coisa, você usando o meu link, você super ajuda o meu trabalho, eu recebo uma pequena comissão, ou você pode estar mais próximo de mim, assinando o meu Catarse, tá, é um, como funciona o Catarse, o que é isso Jeff, que você fala todo vídeo, é uma plataforma, um site, onde você vai, e você assina mensalmente, então todo mês, é debitado do teu cartão, ou você paga por boleto, como se fosse uma assinatura, de um streaming, por exemplo, Spotify, Netflix, enfim, e esse valor, te garante, é, os recompensas extras, que eu ofereço aqui para o canal, então, tem vídeo extra, que eu mando só para o pessoal, que assina, a gente tem no mínimo, três leituras conjuntas, todo mês, é, onde a gente lê livros juntos, a gente conversa sobre esse livro, a gente discute ele, mais aprofundado, a gente tem um grupinho, só para a gente bater papo, no dia a dia, tem um tier de assinatura, em específico, que o pessoal decide, todo mês, um livro para eu ler, que inclusive, eu já li o desse mês, e eu já soltei esse vídeo, só para o pessoal do Catarse, só eles têm acesso, você tem bastidores do canal, você fica por dentro, do que eu estou lendo, o que eu estou fazendo, quais vídeos vão sair, a gente faz sprint de leitura, só para o pessoal também, então assim, é um monte de coisa, que você recebe, assinando um valorzinho pequeno lá, para me ajudar, tá bom? Então, considera se tornar um membro do Catarse, o link fica aqui embaixo, para vocês, por enquanto, esse é o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo, tá bom? Grande beijo para vocês, e tchau!